E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, tô com vídeo aqui pra falar sobre dois aparelhos da Samsung que está recebendo a atualização aí, tá pessoal? Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esses vídeos com seus amigos Que vai ajudar bastante o meu trabalho aqui no YouTube Não se esqueça também de passar no meu Instagram, cara, se queira trocar ideia comigo, tá? Agora eu tô ativo, graças a Deus, agora eu tô com meu celular E enfim, tá pessoal? Quero mandar só pro Rodrigo Santos, tá pessoal? Ele mandou o print pra gente aqui no nosso Instagram do Galaxy A10 dele Recebendo um patch de segurança do mês de junho de 2020, tá pessoal? Se você tem um Galaxy A10, você pode estar baixando agora a atualização Que tá pesando, deixa eu ver aqui pessoal, não sei se marca aqui Eu não sei quanto tá, ó, tá pesando 83,47 MB, bem leve É apenas um patch de segurança mesmo, tá rapaziada? E quero mostrar pra vocês aqui também, pessoal Do Galaxy A30, tá? Que está recebendo também o update de junho, tá família? Vou mostrar pra vocês aqui agora que eu tô procurando aqui o print, ok? Achei Quero mandar um salve pro Gilvan Mendeiros Ele mandou o print também pra gente aqui no nosso Instagram também A atualização aqui já é diferente, já tá pesando já mais grande, tá? E é o mesmo patch de segurança, 1º de junho de 2020 Que a atualização aqui pesa 377,80 MB, tá? Quero mandar um salve pro meu primo Diego também Ele mandou o print pra mim também no meu WhatsApp, tá pessoal? E mano, se você tem um Galaxy A10 e o Galaxy A30 Você já pode verificar a atualização agora Que você já pode fazer o update aí desse novo patch de segurança, ok pessoal? Do A10 tá pesando 83 MB, né? Bem mais leve que do A30 O A30 tá pesando já 377, tá? Porque o A30, pessoal Ele vem a estabilidade de câmera foi aprimorada Então ela estabilizou a câmera Tá com a melhoria na câmera, né? A atualização do dispositivo foi aprimorada também, né pessoal? E a própria atualização não será possível retomar para o software antigo Por causa das atualizações para a política de segurança Então por isso que eu falo pra vocês Não podem fazer downgrade, tá pessoal? Pode dar BO aí na parte de vocês, tá? Então não aconselho vocês a fazer downgrade aí, tá? Mas enfim Comente aqui abaixo se você atualizou o seu Galaxy A10 e o seu Galaxy A30 Que vai estar nos ajudando bastante Eu irei marcar a meio nos comentários de vocês Não se esqueça, pessoal Nosso canal do Telegram está aqui embaixo na descrição Postando para os vídeos novos Nosso grupo Droid Aire Motorrad Brasil também está aqui na descrição no Telegram, tá pessoal? E também nosso Instagram oficial Droid Aire está na descrição também Para você quiser, caso você quiser, seguir nosso canal lá E também quiser trocar ideia comigo, ok pessoal? Então é isso aí, rapaziada Um grande abraço Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!